Tá chegando? Agora nós vamos filmar o arco-íris Olha que coisa linda Arco-íris na cachoeira Olha que lindo Cadê o arco-íris? Cadê o arco-íris? Dá pela perna direto? Cadê o arco-íris? Cadê o arco-íris? Cadê o arco-íris? Cadê o arco-íris? Tá doido Tá doido Subir aí Tinha cuidado, ela morre Meu Deus, porque eu vou fazer aqui Escorrega para burro E é muito perigoso, é liso a pedra. Para quem fez o pé, então, lixou o pé, aí que não vai dar certo ficar aqui. Agora nós vamos para ali, ali para cima. Ali é que é bonito. Mas vale a pena, pela segunda vez nós estamos voltando aqui neste lugar. E aí minha gente, olha só que lindo. Vale a pena voltar, retornar 10, 20, mil vezes, vale a pena voltar aqui. Porque é muito lindo. Olha o piscinão ali na pedra, olha. Olha que delícia, coisa mais linda. Cansou, amigo? Dá para cansar, né? Mas vale a pena. Ih, tem mulher ali, que homem. Vai, tá? Dá um mergulho. Dá um mergulho. Tem. Que coisa mais linda, gente, olha. Olha que maravilha, ó. Que delícia. Vale muito a pena. Vale muito a pena estar neste lugar. Olha que queda linda. click que, ah, olha. Vai, tá? Vai, tá? Vai, tá? É tudo que aparece, mas. Vai. Vai, tá? Vai, tá? Voliente hoje. Vá. Vai, tá? 다음 está aqui. Bora? Não precisa falar mais nada, porque as águas já estão falando. Não precisa falar mais nada, porque as águas já estão falando, e a gente não precisa falar mais nada. A gente não precisa falar mais nada, porque as águas já estão usando o ombro do evangelho. Não precisa falar mais nada. A gente não precisa falar mais nada,